Irmã batendo todo mundo E eu tô aqui Por medo na minha irmã Que o nome dela é M, sabe? Irmã para cu Ô M Mzinha Ô M Ô gente, eu posso contar a história da minha irmã? Foi eu que quis na minha irmã Ela tem 4 anos Pê pra minha sefe Porque eu tenho a permissão Eu tenho a amizade dela do Roblox Eu conheço muito bem Pietra Sou fã dela Ô, se você não é prefeito Prefeito o quê? Você não é Lula Pra limpar Lula limpa pra aqui Lula limpa pra aqui Lula limpa Maluco de Lula Lula limpa pra lá